Aqui no Revista da Cidade, o doutor Eduardo Leite já está aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Regiane. Como é que está? Tudo ótimo, mas tranquilo, né? Está feliz vendo essas manifestações todas, Brasil afora? Olha, eu estou satisfeito, sim, com o que eu estou vendo. Obviamente o que aconteceu em São Paulo, né? Porque em relação às outras cidades, às outras capitais, há de se lamentarem muito, né? Ou seja, as manifestações violentas, aquela coisa toda. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que há quem sustente que é uma manifestação sem causa. Eu diria que essa manifestação tem mais do que causas, né? Não é uma causa, mas são várias. E principalmente a indignação. Eu acho que a sociedade acordou, acho que a sociedade está demonstrando de forma pacífica, sobretudo o que aconteceu em São Paulo. E eu acho que está demonstrando, inclusive, que a democracia ainda está em pé. A democracia não está no chão, ela está em pé. E que as pessoas não estão dormindo, elas estão justamente acordando num momento extremamente importante, né? Eu acho que essa insatisfação geral que nós estamos vivendo nesse momento, está sendo justamente o empurrão que todo mundo precisava, né? Para realmente cobrar das autoridades o que elas devem fazer. Cobrar dos governantes uma estrutura de país, uma estrutura de vida. Porque é aquilo que eu sempre comento aqui. Eu, sinceramente, estou muito feliz em ver essa mobilização popular. Claro que não estou feliz em ver as depredações, não estou feliz em ver prédio histórico sendo depredado. Aliás, aquilo doí na minha alma ontem, sinceramente, porque eu acho que isso tem que ser preservado. Isso também faz parte da nossa história. A gente não deve jamais agredir um patrimônio público como aquele. Mas eu estou sinceramente feliz com essa mobilização. Porque é uma coisa que a gente fala aqui todos os dias. Chegou a hora da gente falar de uma vez por todas. Está tudo muito ruim, está tudo muito esquisito. A gente está vivendo, na verdade, a gente sente que a gente está tendo uma sobrevida na cidade todos os dias. Apesar disso, eu consigo ir trabalhar todos os dias. Apesar disso, eu estou saudável. Apesar daquilo, os meus filhos estão indo para a escola. Sabe, são coisas que realmente estão precisando de mudanças. Eu penso que, em tempos e em tempos, a sociedade tem que acordar para aquilo que está acontecendo. Ou seja, já vem se manifestando. Nós tivemos uma manifestação contra o Renan Calheiros. Ou seja, mais de um milhão, um milhão e meio de assinaturas foram arrecadadas. Foi entregue a petição no Congresso, no Senado. Ou seja, não deram importância para aquilo, acharam aquilo uma bobagem. O próprio presidente do Senado também fez exatamente dessa forma. Ou seja, eu estou me lixando, né? Ou seja, desculpa o termo, mas é para a sociedade. É, mas é pouco o que você falou mesmo. E eu acho que isso é uma resposta para todos os políticos. Em que pese essa lamentável ocorrida em relação à depredação dos prédios públicos, principalmente a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o próprio Congresso Nacional, mas isso tem uma importância simbólica. Mostra que, efetivamente, aquilo ainda pertence ao povo. É a casa do povo. Então, eu acho que existe todo um simbolismo nisso, toda uma importância, aonde a sociedade, ela vai lá e fala, isso aqui pertence a mim, né? Eu acho que isso é importante. Bom, a gente percebeu que, na verdade, essas manifestações aconteceram em muitas cidades. Foram mais de 20 cidades, né, doutor Eduardo? Foram. Foram inúmeras capitais, não só no Brasil, né? Hoje mesmo tem ocorrido, hoje está, Austrália já se manifesta, já estão fazendo, realizando manifestação. Nova Iorque, você tem em Londres, você tem várias cidades da Europa, né? Já estão manifestando, vão se manifestar agora os brasileiros que moram em Miami. Enfim, eu acho que essa manifestação, ela acabou tomando conta de vários países, né? Os brasileiros que moram fora estão reagindo, estão dizendo que o que está acontecendo aqui no Brasil não é correto, politicamente correto, né? Eu acho que o povo tem que realmente se rebelar. É o momento da juventude, a juventude tem que defender os seus ideais, os seus sonhos. E eu acho que é isso que tem que estar acontecendo. E eu acho que, antes de mais nada, a juventude está mostrando nesse momento também que ela não está alienada a tudo isso que está acontecendo. Coisa que se acreditava há pouquíssimo tempo atrás, que estava todo mundo vivendo, só preocupado com outras coisas, com futilidade, com, enfim, com coisas pequenas. Mas não, a juventude está acordada, está acordando quem ainda não acordou, né? E está realmente preocupada com o futuro melhor, né? É, e você sabe, Jane, isso é uma bola de neve. Ou seja, você viu o que aconteceu com aquela violência praticada na quinta-feira aqui em São Paulo. Ou seja, essa violência, ela tomou um tamanho, né? As pessoas que efetivamente repudiavam os manifestantes passaram, na verdade, a se... A apoiar. Sim, se aliaram a essa causa, né? Hoje, tiveram no Facebook mais 250 mil pessoas que confirmaram a presença, né? Ontem, segundo o noticiário, nós tivemos mais de 65 mil pessoas na rua. Acredito que tinha muito mais do que isso, né? Porque acabaram se dividindo em três grupos, enfim. E foi uma coisa muito interessante, ontem, que aconteceu que os manifestantes, quando eles se reuniram no Largo da Batata, acabaram repudiando as bandeiras do PSTU, do PSOL. Ou seja, não é uma manifestação de partido político. Não querem política no meio. Isso é uma manifestação da sociedade. Essa é uma indignação da sociedade. O que eu achei isso muito representativo, muito forte, né? Muito interessante os e-mails que estão chegando. Aliás, eu continuo convidando você a participar do nosso programa hoje. Hoje, vamos fazer aqui um grande fórum de discussão, cada um falando aí quais são os seus motivos de indignação. Se você tiver um, mais que um, pode listar, pode mandar para a gente. Coloque aí o seu parecer a respeito do que está acontecendo, desse importante momento que o Brasil está vivendo. Maria José Lima diz o seguinte, Bom dia a todos. O programa, como sempre, trazendo à mesa de discussões, sem máscaras, os assuntos que estão na ordem do dia. O Brasil está acordando do topor e agora é a hora de continuar as manifestações para mostrar ao governo que não estamos satisfeitos com a situação. O ideal seria uma manifestação pacífica, mas sempre tem aqueles que se infiltram no movimento para fazer uma baderna ou por conta própria ou por mando a mando de outros. O importante é a população entender que tudo isso deve se estender até as urnas. Está aí uma coisa muito interessante da gente parar para pensar, né? É a reflexão que a Maria José Lima faz e eu agradeço pela sua participação, antes de mais nada. A gente não pode esquecer do que aconteceu no passado no Brasil, mesmo porque a gente vê que existe na história uma série de manifestações populares que aconteceram e que de fato trouxeram grandes transformações, como foi o caso de 1992, o impeachment de Fernando Collor, que hoje é senador de novo. Quer dizer, é uma coisa que não faz o menor sentido. Por que o pessoal naquela época tinha razão em tirar ele de lá e por que botaram ele de novo? Eu não estou fazendo campanha contra ninguém, eu estou fazendo aqui um resgate histórico. Por que isso acontece? A gente tem uma coisa interessante na história. Se você pega na década de 70, você teve a questão, obviamente, que foi a ditadura, ou seja, que foi um marco de violência. E depois, em 92, você teve a questão do Collor, ou seja, botaram para fora um presidente da república e agora, em 2013, tem todas essas manifestações. Então, isso demonstra efetivamente que o brasileiro, ele dá um tempo para o político, para o político fazer aquilo que efetivamente ele quer, né? Aquilo que deve ser feito para um país. Agora, se passaram 20 anos, nada se fez, ou seja, as coisas continuam exatamente da forma, com alguma evolução. Entretanto, o país tem que continuar, tem que ir para o sentido do progresso, do sentido da inovação, olhar para o povo. É o que eu sempre digo, o paciente melhora com a atenção, quando você não dá atenção para o paciente, ele morre. E a sociedade não vai morrer, a sociedade, isso demonstra que a sociedade está acordada, a sociedade está viva. E efetivamente, isso está dando um susto nos políticos, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte? Te convido a passar para o outro ambiente aqui do nosso estúdio, por favor, doutor Eduardo. Aqui tem pessoas que participaram das manifestações aqui em São Paulo, ontem. E eu tenho um prazer enorme recebê-las aqui no estúdio hoje, para conversar e para dizer as suas impressões, né? O que está acontecendo nas ruas aí, para trazer aqui para o estúdio. Eu quero parabenizar antes de mais nada e dar as boas-vindas a galera que está aqui, Isabela Santoro, que é estudante. Tudo bem? Bem-vinda. Também Fernanda Fantinel, também estudante. Bem-vinda. Estudantes aqui da Casper, inclusive, tá? E o Rogério Moreto, que é ator e cantor. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo também ao Revista da Cidade. Obrigado. Todos eles estavam na manifestação e vão contar para a gente daqui a pouco como é que as coisas aconteceram por lá.